Ei boi, ei boi, tu conhece um tal de Kevin? O tal da mídia! O mais tocado do Nordeste Nem melhor, eu acho que isso é de menor, né? Esquece, esquece Adianta essa arte, que é estouro, caralho Anota a toca, toca ser Ela pediu um som, toca aí DJ Na social dos gols e ela diz, andou de vídeo O Kevin já cantou, estouro mais uma vez Fica na mágoa, canta logo pro teu riso Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Vai alcançar essa buceta Vai alcançar essa buceta Sentei na pica do meu Sentei na pica, 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 pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Sentei na pica, 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 pica do meu Sentei na pica, 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 pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Ah, quearina no beat Ah, ah, to, to, ta, to, anota a placa do seu aí BF Divulgações, o moral da mídia Ela pediu um som, toca aí DJ Nassocia alguém só e ela diz, andou de vez O Kevin já cantou, estourou mais uma vez E pra ficar na mágoa, canta logo pro teu ex Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu ar Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Sentei na pica, bica, 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 bica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Sentei na pica, bica, bica, bica do meu Sentei na pica, bica, bica, bica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Ah, Kevin no beat Ah, ah, tó, tó, tó Anota a placa, desce, é hit Whisper Mais uma que explodiu